Todos os dois. Parabéns para os dois. E agora nós vamos falar da Ilha da Tentação. Que exibiu seus dois últimos episódios na sexta-feira. Se alguém ainda não viu, corre para assistir porque está bom demais. São nove episódios. São oito episódios e um reencontro. Eu até achei curioso eles mostrarem o último junto com o reencontro. Mas achei que foi ótimo. Porque ninguém aguenta mais esperar para ver a conclusão das coisas. E aí no final eles... No que consiste, né? O que é a Ilha da Tentação? São quatro casais. É a Ilha da Sacanagem. É a Ilha da Sacanagem. É o baile dos cornos. Os caras levam. Os quatro caras comprometidos ficam numa ilha com oito mulheres que estão ali, porra, querendo viver uma grande aventura. E as quatro mulheres comprometidas ficam com oito rapagões também muito interessados em viver uma aventura. Aí a fidelidade é testada, é colocada à prova, as possibilidades de conexão são infinitas, não é verdade? E aí acontece um monte de coisa. Tem um dos casais que daí o tal do Cordeiro e da Raíssa, né? Ele fica muito incomodado com as coisas que ele vê. Ela cria uma conexão com o rapaz lá e tal. E aí ele pede para sair e com isso ela tem que sair junto, mas ela sai com o rapaz, não com o Cordeiro. Aí volta no reencontro e acho que esse é o grande assunto, esse foi o bafafá da história toda, que aí eles são convidados para o reencontro e aí eles contam o que aconteceu desde então. Ninguém apoia que ela fica com ele. As meninas falam que ele foi um ridículo, que ele ligou para a família dela, xingou ela de tudo, que foi tóxico, desagradável e tal. Porém, por alguma razão que não sabemos qual, ela decide que vai dar mais uma chance para este relacionamento, não é verdade? A Raíssa contou que o Cordeiro falou para as duas famílias a versão dele e que ela saiu como vagabunda e traidora. E aí ela está muito emocionada, ela está muito triste nesse reencontro, mas eles terminam teoricamente juntos, Bárbara Sérgio. Para mim ficou um pouco confuso, porque no início parecia que ela estava decidida a não ficar mais com ele, ela estava até numa posição ali de estou desabafando, mas ao mesmo tempo estou magoada, até de certa forma um ataque a ele, porque todo mundo ali a defendeu, ela contou sobre essa situação, dele ter falado, a versão dele para a família dela, dela ter se magoado muito com isso, de ter saído da cidade dela. então achei que não vai ter volta de jeito nenhum. E aí depois a conversa vai tomando outro rumo, e aí ela fala sobre estar decidida a dar mais uma chance para ele, e aí é bacana que a câmera vai mostrando as reações, as amigas, chocadas, o Lucas, que era o cara com quem ela ficou no programa, que ela conheceu no programa, assim, chocado também, desesperado. Desesperado. Foi um programa muito bom, porque além de ser divertido, tem essa questão da sacanagem e tal, como a gente falou, tem esses conflitos que são um pouco mais densos, para a gente refletir, e que acabam nos prendendo. Então eu fiquei muito curiosa, estava na expectativa para poder assistir a esse reencontro, justamente para saber, vai estar junto, não vai estar junto. Então acho que foi uma excelente primeira temporada, e tomara que venham outras. foi muito bom, eu adorei, acho que agora está todo mundo curioso para ver se, porque tudo isso foi gravado já há algum tempo. Então acho que tem muito desdobramento que a gente ainda vai ficar sabendo, a galera fuçando no Instagram da turma, sei lá o que, e tal, mas eu achei brilhante essa primeira temporada, achei que é divertido, é diferente, espero que tenha outras temporadas, dizem que lá nos Estados Unidos é um sucesso até hoje, que também está rolando uma nova leva, um novo momento, e tal, e eu achei o Otaviano e a Flávia e a Alessandra ótimos, acho que eles foram muito divertidos, eles deram, principalmente o Otaviano, ele dava um peso ao mesmo tempo, às vezes pareceu até meio irônico, assim, sabe, que ele normalmente está assim, ele está assim normalmente, e daí nesse ele estava assim, sempre ele estava assim, e às vezes pareceu que ele estava segurando para não ir, porque tinha coisa certa, tinha coisa importante, mas tinha também um lado de palhaçada muito forte, que eu acho que eles seguraram muito bem, foi super divertido, Bárbara. Eles foram muito acolhedores com os participantes ali, eles entenderam o que eles tinham que fazer, que em alguns momentos era, principalmente ali nas fogueiras, era você dar uma chacoalhada para o jogo acontecer, para a pessoa, viu o seu parceiro ali com outra pessoa em um trechinho, então, agora eu vou voltar para casa, eu tenho que me vingar, eu tenho que causar, então eles sabiam dar esse empurrãozinho, mas ao mesmo tempo sem julgamentos, com muito acolhimento, a Flávia Alessandra então com as mulheres, o quanto ela foi sensível, se emocionou muitas vezes, então foi empática, por isso que eu até comentei que é um novo, aquele quadro do teste de fidelidade do João Kleber, é um novo teste de fidelidade, só que agora é mais politicamente correto, uma coisa mais moderna. O nosso, da nossa equipe aqui, o Caio, Caio Santana, informou que ele deu uma maratonada nas redes da Raíssa do Cordeiro e que o reencontro foi gravado em fevereiro e a Raíssa não está mais com o Cordeiro, está inclusive viajando na Europa solteira neste momento, então está aí a informação de última hora. Gostei, fiquei feliz com essa notícia. Boa, boa, boa. E Superchat, o meu querido Chuenguera. Fátima Rodrigues, Boner e Lopretti é igual Chico e Bárbara, adoro assistir vocês porque tudo que o Chico comenta, você responde na ponta da língua, bah, te admiro muito, gostei, gostei. Obrigada, Fátima, obrigada. Pessoal, Chico e Bárbara, vocês estão esperando a Raquel voltar para terminar a live? Sim, Selma, sim, não, estou brincando. 13 horas, continuamos o plantão, um splash show trazendo informação se a Raquel volta ou não volta e vamos ver, talvez ela volte até as 18, vamos descobrir que daí temos o central com o Diego e o Kerlin. Perfeito, Bárbara, considerações finais? Sim, agradecer a todos, desejar uma excelente semana e até amanhã. Obrigada, obrigado, Chico. Valeu, gente, se a gente pulou algum superchat, ou não, lemos todos ou Xanguera? Lemos todos, se a gente não leu amanhã, a gente lê, tá bom? Manda um e-mail para o Xanguera que ele recupera para vocês. Deixa o like, a Carol B está reclamando que não lemos. o Xanguera